Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. E nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do Dies em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, um estudo estima que a morte de dezenas de milhares de idosos durante essa pandemia de Covid-19 aqui no Brasil já causou uma queda de R$ 167 milhões por mês na renda dos domicílios brasileiros. E a gente sabe que temos um cenário de desemprego alto e, nesse cenário, a dependência do dinheiro dos idosos é maior ainda, porque o benefício do INSS é permanente, então as pessoas ali com renda variável, que estão na informalidade, acabam dependendo ainda mais do dinheiro dos idosos. Como é que você viu esses dados, Vitor? Exato, Glauco. Esse é um estudo do IPEA, feito com base nos dados da PNAD, do IBGE. Então, foi feita uma estimativa e foi feita quando se atingiu ali o marco de 100 mil mortes pela Covid-19. E aí constatou-se que 74% desses óbitos são de pessoas com 60 anos ou mais. Então, a gente viu hoje o número já está quase chegando a 119 mil mortes. Então, essa estimativa teria já que ser atualizada, infelizmente. Mas foi considerado, então, que boa parte dos domicílios tem alguma pessoa com 60 anos ou mais. Então, estou com um dado aqui, mas em torno de 20% dos domicílios tem pessoas com 60 anos ou mais. E em 18% desses domicílios, a renda do idoso é a única renda do domicílio. Então, isso coloca um desafio, além da questão humana, da perda de um familiar, tem a perda da renda que vinha do idoso. E é como você colocou, num cenário de crise econômica prolongada. Então, que a gente vem aí de uma recessão, seguida de uma estagnação, seguida de um período de baixo crescimento. E agora, com a pandemia, a situação econômica se agravou bastante. Então, houve alta do desemprego, alta do desalento, crescimento da subocupação, precarização generalizada do mercado de trabalho. Então, a gente, a renda dos idosos, que em geral trabalharam a vida inteira e hoje recebem uma aposentadoria, uma pensão ou algum benefício da assistência social, como o PPC, ou mesmo continuam trabalhando, porque parte não desprezível, uma parte relativamente grande de pessoas com 60 anos ou mais continuam no mercado de trabalho. Então, essa renda das pessoas de faixa etária mais alta, ela passa a ser ainda mais importante para o sustento das famílias, para a composição do orçamento familiar. Então, quando a gente sabe que as pessoas com mais de 60 anos estão no grupo de risco e, muitas vezes, impossibilitadas de trabalhar, isso tem um impacto grande, principalmente nas famílias mais pobres. Isso é ainda mais cruel, né, Vitor, porque quando você cita esse dado dos 20,6% dos domicílios em que a renda representa mais de metade, renda do idoso representa mais da metade da renda familiar, ali são pessoas que têm, são famílias com renda per capita de R$ 1.621,00 por mês, 30 milhões de pessoas e isso equivale a menos de dois salários mínimos. Quando existe a perda da pessoa, você mencionou bem, né, é uma perda humana, é algo que é insubstituível em termos de valor, mas ainda existe esse problema, né, que a família toda acaba também ficando ainda mais fragilizada do ponto de vista econômico, também da própria sobrevivência. É algo que é muito sério, né, muito grave, Vitor. Muito grave, Glauco. E coloca também um outro desafio, que é o seguinte, né, a gente viu agora no quadro anterior aqui do programa, se tratou da volta às aulas, né, e aí um levantamento de dados que o próprio Diese fez, a gente constatou que 22% dos idosos moram com alguém que frequenta escola, né. Então, a gente sabe que essa volta às aulas, ela implica num risco grande de que esses idosos, mesmo em isolamento, né, mesmo respeitando o distanciamento físico, sejam infectados por alguém da família que voltou a frequentar as escolas, sobretudo as aulas presenciais, né. Então, isso é um outro ponto. Um outro desafio, Glauco, é a questão da inserção dos idosos no mercado de trabalho, né. Então, a gente viu com a reforma da Previdência, houve o aumento da idade mínima para a aposentadoria e sempre foi um problema, sempre foi difícil, né, essa questão da inserção das pessoas com mais de 50, 55, 60 anos no mercado de trabalho. Com a pandemia, isso fica ainda mais complicado, né, porque são as pessoas com mais de 60, estão no grupo de risco, então elas têm que se manter em isolamento social, ao mesmo tempo, muitas vezes ainda não estão aposentadas, precisam trabalhar para ter a sua remuneração, a sua renda, né, para sustentar a família. Então, esse é um outro ponto que atinge de forma mais grave as pessoas idosas, né, com 60 anos ou mais. E, em relação à queda de renda, né, ao prejuízo econômico provocado pelos óbitos decorrentes da Covid-19, e do impacto que isso tem nas famílias, eu queria destacar que isso também não é só na população idosa, né, a gente está vendo muitos trabalhadores de faixa etária mais baixa morrendo devido à Covid, né, muitas vezes que se contaminaram no próprio trabalho, né, então a gente vê isso entre os trabalhadores da área de saúde, da área de transporte, né, das áreas de construção, todas essas áreas que foram consideradas essenciais e não paralisaram as atividades, tem um número de óbitos importante, que também tem impacto direto na renda da família desses trabalhadores. E aí eu queria destacar que foi aprovado no Congresso Nacional um projeto de lei para garantir uma indenização especial aos trabalhadores da saúde que adquirissem alguma incapacidade permanente ao trabalho ou que viessem a falecer devido ao trabalho no enfrentamento da pandemia e, com uma insensibilidade que lhe é característica, o presidente Bolsonaro vetou esse projeto, né, Então, as pessoas estão tendo que se expor ao risco, né, estão lá cuidando de quem está com a doença e nem tem a segurança que, caso o pior ocorra e ela venha a ser contaminada e morra, a sua família terá uma indenização, terá algum seguro, alguma garantia financeira. E, Vitor, quando a gente vê esses dados, também outros, como os divulgados por uma pesquisa realizada pelo SESC em parceria com a Fundação Persó Abramo, mostrando que 64% dos idosos no Brasil estão aposentados e 95% deles contribuem com a renda da casa e 68% desses aposentados chefiam uma família, a gente fica imaginando o que vai ser no futuro próximo quando as pessoas não puderem se aposentar ou porque estão na informalidade e não podem contribuir para a Previdência Social ou porque a reforma da Previdência, na verdade, dificulta tanto o acesso à aposentadoria e aos benefícios de uma forma geral que essas famílias vão acabar se fragilizando economicamente. Então, se a gente não mudar isso, sem contar ainda que hoje a gente não tem uma política de valorização do salário mínimo como tinha há alguns anos, lembrando que mais de 60% dos beneficiários do INSS recebem justamente o piso nacional. Sem a correção desses rumos nas políticas econômicas, nas políticas sociais e na própria política previdenciária, num futuro próximo a situação dessas famílias todas vai ser mais vulnerável ainda, Vitor? Com certeza, Glauco, esse desmonte das políticas públicas, sobretudo das políticas de seguridade social, saúde, previdência e assistência, ela tem um caráter bastante excludente. Então, o cenário, o futuro, ele não é nada bom. Então, a gente pode ter com essas reformas que já ocorreram e essas que estão ainda tramitando, sobretudo com a manutenção da Emenda Constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos de despesas primárias por até 20 anos, a gente vê que vai ter um subfinanciamento para essas políticas de seguridade social e há um risco grande de, no futuro, as pessoas idosas não terem nem essa renda da aposentadoria, das pensões ou de algum dos programas assistenciais como o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Então, isso acaba também desestruturando as famílias, porque a gente sabe que, num momento de crise, crise, a tendência é os domicílios passarem a ter mais gente morando junto. Então, o filho fica desempregado, ele volta a morar com os pais, e até arrumar um outro emprego e poder voltar a pagar um aluguel para morar com a sua própria família. Isso é muito comum em momentos de crise. As famílias, através das pessoas mais velhas que já trabalharam, às vezes já conseguiram comprar uma casa própria, elas dão essa segurança que acaba resultando em uma melhor condição para toda a sociedade, para toda a população. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diez em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.